Olá, olá, torcedor e torcedoras aí do nosso Clube do Remo. Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, o canal pra quem tá entendendo a primeira vez, tudo nosso verdadeiro, Clube do Remo, meu nome é o Souza, quem voz fala aqui. Já peço que vocês deixem o like de vocês, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo, tá? E sigam nossas redes sociais que estão na descrição fixada e também vou deixar no primeiro comentário, tá? E comentem também sobre o que eu vou falar hoje e sobre o vídeo, né, que está indo ao ar neste exato momento, tá, pessoal? Nós tivemos um probleminha no nosso canal, nosso canal aí, problema de vírus, né, hackeado, mas graças a Deus e ao nosso conhecimento a gente conseguiu reverter e estamos de volta aqui com o canal. Hoje nós vamos falar aí, Pikachu falou do Clube do Remo, é, falou uma verdade, de uma das coisas que ele falou, o futebol paraense só pensa em estadual e por isso não sai do lugar. Ele que disputou em Libertadores pelo Fortaleza, né, saiu aí do Brasil, voltou, foi pegar a ponta, voltou, e está disputando, né, vai disputar aí a primeira divisão do Campeonato Brasileiro lá no ano que vem. E também vamos falar aí de uma possível volta de um atacante do Clube do Remo, veio com todo, todas as pompas, né, para cá com o Martilheiro, não deu muito certo na Série C, mas com essa escassez de atacante do Remo, que tem apenas Fabinho e o Muriqui, muito pouco, para quem tinha até pouco tempo aí o Brenner, que eu considero um bom atacante, felizmente não fechou com o Remo, então o Remo pode estar repatriando um jogador, tá. Fica com a vinheta do canal, na volta a gente vai falar aí sobre esses dois assuntos e o planejamento do Clube do Remo para 2023, os quatro primeiros jogos do Remo já estão marcados aí pela Federação Paraense de Futebol. Fica com a vinheta aí, na volta a gente vai falar disso e muito mais. Fica com a vinheta, na volta a gente vai falar disso e muito mais. Bom, bom, vamos lá. Vamos começar aí pelo caso do atacante, ex-atacante do Clube do Remo, que pode estar voltando para o Leão Azul. Vanilson, né, veio para Belém, sendo artilheiro lá na Arábia, foi artilheiro em Manaus, no Remo, não teve muitas oportunidades e as oportunidades que teve não agradou uma boa parte do torcedor azulino. O jogador ainda está desempregado, tem aí a provável ida dele para dois clubes, mas dois clubes inferiores ao Clube do Remo. E o Remo hoje é uma vitrine muito boa porque paga em dia, não é nem pela divisão, mas sim porque é o clube que está praticamente sanado financeiramente, após a justiça do trabalho e por isso pode pagar em dia os jogadores. Então isso seria um bom atrativo para o atacante Vanilson, né, grandalhão aí que veio para o Remo e não deu muito certo. Então, como eu falei antes da vinheta, o Clube do Remo está com escassez de atacante, e os atacantes estão em falta também no futebol brasileiro, demoraram a contratar, né, perderam o fio da meada e agora podem estar repatriando aí o atacante Vanilson. Aí vocês podem deixar no comentário se vocês gostaram ou não, né, ou estão gostando ou não desta ideia do Clube do Remo repatriar o jogador, aí é com você, né, eu tenho a minha opinião, os Corremos merecem muito mais do que o Vanilson, mas enfim, é apenas a minha opinião, tá. Então o Vanilson pode estar sim, né, para fechar com o Clube do Remo em qualquer momento. O Remo deu férias para os jogadores, férias, né, eu estou na época das férias, é porque o Remo está de férias. Deu folga para os jogadores neste Natalzão aí e os jogadores já voltaram a treinar. Vão ganhar outra folga aí também no ano novo, é normal, mas o Remo, que se antecipou este ano, né, pelo menos deu um sinal de um bom planejamento e está em treinamento para a temporada do NIV3, que não vai ser fácil, vamos ter estadual, para mim é uma obrigação o Remo conquistar esse estadual. A gente sabe que tem nosso freguês, nosso rival, com todo o respeito, mas o Remo já se antecipou. Aí o Remo tem a obrigação de conquistar esse estadual, bicampeonato paraense. O Remo que vai disputar a Copa Verde, que vai ser agora no primeiro semestre, né, do ano que vem, acho que o Remo também tem a obrigação de ganhar ou no mínimo chegar numa final, mas como eu penso grande, o Remo tem sim que ganhar essa Copa Verde para dar uma resposta para o torcedor que não pôde ver o Remo nesta Copa Verde do M22, para justamente antecipar esse planejamento. Então, se foi feito esse planejamento e esse planejamento passou por não disputar a Copa Verde, né, que o rival acabou sendo campeão, acho que o Remo tem que dar resposta dentro de campo. Vamos ter a Copa do Brasil, a gente sabe que é muito difícil, mas não custa nada sonhar com o Remo, quem sabe numa terceira fase da Copa do Brasil, pegando bons valores. E a quarta, em princípio, para a competição, o brasileiro da Série C, né, que o Remo vai disputar mais uma vez e vai tentar chegar à Série B, se Deus quiser, né, vai conseguir aí, seria lindo com o bicampeonato brasileiro, né, bicampeonato paraense e bicampeonato brasileiro também, campeonato esse que conquistamos em 2005, né, então seria importante o Remo fazer o que fez no M20, voltar para a Série B e ficar lá, né, não ser rebaixado em 2024, é isso que a gente espera, é isso que o canal espera, né, porque é muito ruim o Remo ficar de férias, todo mundo perde, o torcedor, o Clube do Remo, o canal, né, quem ama o Clube do Remo, assim como eu, assim como você, todo mundo sai perdendo. E agora eu vou deixar o vídeo, né, do Iago Pikachu aí, Hidro, lá do outro lado, que, como eu falei anteriormente, saiu, né, voltou agora, voltou para o Fortaleza, voltou cheio da ponta aí, e deu uma entrevista, né, no podcast, vou deixar o link na descrição também, para vocês acompanharem lá, completo, tá, o vídeo lá do canal, e a entrevista também do Pikachu, para quem quiser acompanhar, vai ficar aí na descrição, e eu fiz um corte da parte aí que ele fala, né, na dupla Repai, o porquê do futebol paraense não sair do lugar. É, é uma opinião simples, não tem como discordar, infelizmente é a realidade, tá, galera? Então, peço para vocês, quem ainda não deixou o like, senta o dedo no like, se inscreve no canal, compartilha nosso vídeo, que é muito importante, né, o ano está acabando, graças a Deus, vamos entrar com tudo ano que vem, energia positiva para a gente conquistar o Biparaense, ganhar essa Copa Verde, e subir de divisão para a Série B, que é o mais importante, tá, galera? Valeu, um abraço, um coração de todos aí, fui. Muito bem, né, mano? Eu acho que a gente tem que falar do Fortaleza, tá ligado? Fortaleza, o Fortaleza é isso, né? Eu quero que tu fale isso de novo, mano, porque... Sem a boca cheia, sem a boca cheia! Porque, mano, todo mundo que fala de futebol paraense, fala assim, nos anos 90, Remy Paysandu dava porrada em Fortaleza e Ceará, e, mano, faz 30 anos nos anos 90. E parou, né, nos anos 90. Parou no peso da camisa, disse. Tirando a rivalidade, porque, graças a Deus, tenho respeito, porra, na maioria da torcida do Remo, na maioria da torcida do Flamengo, do Ceará lá, que eu nunca, mano, nunca fui de respeitar eles, porque eu não sei o dia de amanhã, né, mano? Não sei o dia de amanhã, onde eu posso estar jogando neles. Normal. Normal, a gente é profissional. Só que, assim, a gente fica ali na rivalidade dentro de campo, mas passou... Acabou, acabou. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Então, é mais ou menos isso. Tipo, eu me pareço a dizer, por exemplo, dos caras aí, mano, a rivalidade dos dois lá é só no campo. É só no campo. Na arquibancada lá, a torcida, um faz mosaico, o outro faz um melhor, o outro faz um... Mano, é só isso. Porque, poxa, os caras ficaram aí na vitrine aí, sei lá, cinco anos aí, todo fim de semana tinha um time grande jogando lá em Fortaleza, pô. Libertadores. Libertadores. Isso aí é uma coisa que magoa pra caralho, mano. Esse aracaiu, é ruim. É ruim pro Estado. É ruim pro Estado. É doido. Entendeu? Mas, vida que segue, né, mano? Mas os dois daqui têm que seguir o exemplo de lá, pô. Os caras só estão preocupados em ganhar estadual, pô. Isso. Mas, vida que segue, né, mano? Mecanismo Perdoe. P. S. Eu.